Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Valmir, treinador do time da aldeia Babassu Como você avalia esse resultado? Bom, boa noite primeiramente Hoje o meu time está jogando bem Então a minha avaliação Falta assim, treinar mais Para poder ganhar na outra fase Então era só isso Sim Agora vamos treinar na aldeia Para a gente ganhar na próxima Esse resultado aí? Resultado eu estou muito feliz Seis a cinco Então Para mim é muito feliz Dois times fortes O jogo foi difícil Dois times fortes Foi difícil para mim Só empatando Mas ganhamos Sabido jogador do time da aldeia Tripar Como você avalia esse resultado? Para mim é bom Na verdade é bom Um pouco Cansado É difícil Para Resumir o jogo Dois times Difícil Foi um jogo difícil Um jogo complicado Mas valeu a pena? Valeu a pena Para mim é bom Os dois jogos Difícil É Ninguém mais carçal Ninguém mais cai O jogo é difícil É muito cansado Para a próxima partida aí Haverá um treinamento Haverá mais esforço Vai Vai treinamento né Campeonato está apenas começando E tem que treinar lá na aldeia Para jogar A próxima partida Sim A gente vai treinar É a próxima partida né Se eu não sei A gente vai vencer ou não O importante é participar É importante participar Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias Do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro